Queremos rezar hoje o nosso terço da mansidão e da humildade por todos os jovens, para que, ofereçam suas vidas, se comprometam sempre mais pelo bem da humanidade. Rezamos também o nosso terço com Dona Maura Pinheiro, que pede por ela, por sua irmã Catarina Venturinho, pela cura de José Pereira, Luzia, Laura, Nailton, Telma, Francisca e Gorete. Amém. Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar pela humanidade que sofre, pelas pessoas adoentadas, enfermas, que a nossa oração possa confortar e animar a vida dessas pessoas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Rezemos neste mistério por todos os jovens, crianças, para que a nossa oração chegue a confortar os jovens indecisos que sofrem, crianças abandonadas, abusadas, sem perspectiva de futuro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Nesse terceiro mistério, nós queremos rezar por todas as famílias. Coloquemos no coração de Jesus todas as famílias que sofrem, todas as famílias que vivem em crise e também todas as famílias que vivem bem o amor no casamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Vamos oferecer o nosso quarto mistério por todos os encarcerados, prisioneiros, pessoas que sofrem, pedindo que o coração de Jesus as conforte e anime. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. O nosso quinto mistério nós queremos rezar e oferecer pelo nosso Papa, por nossos bispos, nossos padres, diáconos, religiosos e religiosas, de modo especial pelos mosteiros da Ordem da Visitação de Santa Maria, do qual Santa Margarida Maria fez parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora está. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esse nosso terço é um oferecimento dos amigos do apostolado da oração. Você, que ainda não faz parte, faça seu cadastro. Torne-se também um amigo do apostolado da oração, fazendo com que a evangelização chegue a tantos irmãos e irmãs. Tchau.